TC News, seu resultado é nossa marca. E você tá enxergando nesse momento de mercado muitas oportunidades, Pedrinho? Leio o que sou, imagino que tem mais oportunidade na compra de put do que de call, ou não tem nada a ver? Tem, deixa eu mostrar aqui pra vocês, Vini. Vamos começar pelo Ibov, né? Eu acho que o Ibov, ele tira uma leitura do que tá acontecendo com os papéis da nossa querida bolsa, né? E tem, assim, um detalhe importante de Price Action que me chama atenção aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Bom, primeiro, né? Voltou pra dentro daquela lateralidade maravilhosa, deliciosa, que a gente não queria, né? A gente entendia, né? Poxa, dois dias, segunda e terça, bem positivo. Será que agora vai? Já não foi. É o famoso hoje sim, hoje não. Mas o que me chama atenção aqui, Vini? É o seguinte, ó. Por mais que a gente tenha um paredão aqui, ó, nos 126 mil pontos, um suporte bem definido, bem claro, muitos toques, né? Isso aqui é muito claro. Tem algo que me chama atenção aqui nesse gráfico, no cenário, no contexto de movimentação do Ibov, que é o seguinte, Vini, que é isso aqui, ó. Esses topos mais baixos aqui, isso aqui me chama uma atenção no Price Action de movimentação, tá? Ou seja, o preço toca, o suporte, e ele volta. Só que quando ele volta, ele volta mais baixo do que o topo anterior. Aí ele vem, tenta perder fundo de novo, não consegue. E aí ele faz um topo mais baixo. Então isso aqui, pra mim, já acende um alerta pra mim na minha análise aqui, tá, Vini? Então, hoje era passível de fazer uma operação de put de bova aqui, tá? Era passível de fazer uma operação de put de bova. E aí, Vini, já falando em put, eu vou passar rapidamente um conceito pra galera que gosta de operar opções, tá? Boa. Pedrinho, eu vi aqui, entendi que isso aqui tá um triângulo descendente, os topos tá... Cara, legal, entendi, compreendi a lógica. Concordo com você que aqui é passível de fazer uma operação de opções. Pedrinho, qual opção eu escolho? Eu já defini que eu quero fazer... Já defini. Entendi, o momento tá esquisito, o momento lá fora, tivemos dados. Cara, aqui tá legal, daria pra fazer? Daria. Qual opção eu escolho? Eu escolho uma opção, uma put, que vence em abril ou uma opção que vence em maio? Isso aqui é uma dúvida que todo mundo tem. Todo mundo tem. E aí, a resposta é o seguinte. Uma opção que vence em abril, eu vou pegar como referência a ATM. ATM é aquela que tá mais perto na linha do dinheiro, todo mundo entende o que é uma opção ATM, acredito eu, né? Se eu escolher uma opção de abril, essa opção, ela tem uma característica específica. Ela tem muito gama, ela tem muito gama, o Rivotril já tá ligado nisso aqui, ó. E essa opção, ela também tem muito teta, muito gama e muito teta. Já a opção que vence em maio, ATM, ela tem um gama menor, mas também tem um teta menor. Beleza. Pedrinho, me explica aí, me traduz essa bagunça aí. Legal. Quando eu compro uma put, Vini, uma put aqui no gráfico, em BOVA11, Petro, Vale, qual é uma das gregas que beneficia a minha operação? O gama. Então, toda vez que eu compro uma put ou eu compro uma call, eu quero que tenha maior gama pra fazer a aceleração. O gama, ele acelera o meu delta. Ou seja, quanto mais gama eu tenho, mais eu vou ter resultado. Bom, legal. Olhando as duas aqui, entre abril e maio, abril tem mais gama. Então, legal. Não sei, não sei. Eu já pensei nisso. Aparentemente, por esse ponto, legal. Ela tem mais gama. Só que o que acontece, Vini? Todo mundo que opera opções, comprado, não gosta desse cara aqui, ó. O que é o teta? O teta, a gente vai mostrar, eu vou mostrar na planilhinha se der tempo. O teta é quanto a opção perde com a passagem do tempo. Não tem jeito. Se tem uma opção que vale 90 centavos, amanhã ela vai valer 87. Passou mais um dia, ela vale 85. É uma das poucas certezas da vida, é que o tempo passa e a opção perde de valor com a passagem do tempo. Aí, poxa Pedrinho, eu tenho o gama me ajudando na opção de abril, mas eu tenho o teta que se eu dormir de hoje pra amanhã, vai me ferrar. Vai perder o valor. Como que eu me beneficio da opção que vence em abril, Vini? Sabe o que a gente faz? Pra quem opera day trade na opção. Porque day trade... Comprar e vender no mesmo dia. É, porque o teta, ele age de um dia pro outro. É como se fosse um pedágio, uma pernoite que a gente paga quando a gente opera opção. Eu dormir numa opção, amanhã ela vai amanhã ser mais baratinha. Então, se eu não dormir com a opção, eu não tenho o prejuízo de teta e aí eu me beneficio do gama. Ou seja, se eu entendo o conceito de gama e teta, eu escolho a opção de abril, se eu for abrir e fechar a operação no mesmo dia. Se eu for comprar uma put aqui pra surfar um swing trade mais longo, eu escolho a opção de maio. Sensacional! Pô, deu pra entender, pessoal? Então, pra quem tá fazendo day trade, a resposta é abril. Você não vai dormir posicionado. Se você tá tentando carregar, você acha que essa desidratação do ibope vai ser algo mais constante, então aí a opção é maio. Capturei bem a ideia, professor? Perfeito! Nota 10. É nota 10, exatamente. Por que eu não tô milionário ainda, gente? É essa a pergunta que eu não entendo. Agora, vou te falar, viu, Pedrinho? Esse negócio aí de dormir e tal, com teta, vou te falar. Isso aí é um problemaço, hein? Dependendo de dormir no lugar errado, hein, pessoal? Você vai arrumar uma treta. Não é teta, não é treta. Vai arrumar. Uma treta com gama altíssimo, hein, Pedrinho? Vai, 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 vai. Aí o negócio fica explosivo, eu diria, tá, Vini? É, é, é. É um problemaço, hein, galera? Muita calma nessa hora. Pedrinho, muito legal. Agora, deixa eu aproveitar um pouco mais desse racional que você levantou aqui pro nosso público, pra te perguntar, a sua percepção de mercado, se fosse você, nesse momento, você escolheria, abril ou maio, você iria mais pra um day trade, na atual conjuntura de mercado, ou você carregaria mais essa operação? Eu, 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 eu faria assim, aí eu já vou entrar, excelentíssima pergunta, tá, Vini? A minha resposta é, eu iria pra maio, só que aí, eu, eu consigo fazer uma outra técnica pra melhorar todo esse problema. Então, assim, na atual cenário que a gente tem no Ibovespa, não adianta ficar carregando 20 dias, porque a gente vê que volta na cara, tá vendo, Vini, ó? É difícil, ó. É, a gente tem 2, 3 dias aqui pra baixo, 2 pra cima, é dancinha de valsa, 2 pra baixo, 3 pra cima, 2 pra baixo, 2 pra cima, 1 pra cá. Ou seja, é difícil a gente fazer, hoje em dia, desde que a gente tenha esse cenário aqui, maravilhoso, que tá uma delicinha operar isso aqui, é difícil a gente carregar muito tempo. Só que assim, é, daria pra fazer intraday, day trade? Daria. Quem fez hoje, abriu, já entrou, já saiu, vida que segue. Eu faria o seguinte, Vini, eu escolheria maio, porque eu acredito que isso aqui pode vir testar essa base de novo aqui, ó. Eu acredito que isso aqui pode vir testar pelo menos, de novo, 126 mil pontos. Só que eu faria o seguinte, eu não entraria assim, eu montaria uma trava de baixa. Eu montaria uma trava de baixa. E o payoff dela, é mais ou menos isso aqui, ó. O que que é uma trava de baixa? Nada mais é do que uma put a seco. Isso aqui é uma compra a seco. E aí eu venho aqui embaixo e vendo uma outra put. Eu vendo uma outra put. O que que acontece quando eu compro? Quando eu compro, eu pago dinheiro. Sai dinheiro da minha conta. Quando eu vendo, eu recebo. O que que acontece nessa brincadeira, Vini? O meu custo fica menor. Eu compro uma ponta, mas eu vendo outra ponta. Então, o meu custo, ele fica travadinho, fica menor. Pedrinho, por que que você faria uma trava e não a seco? Porque nesse momento, eu não vejo o Ibov lá nos 120 mil pontos. Eu acredito que ele tenha uma queda de 2, 3, 4%. E por essa movimentação relativamente pequena, eu faria uma trava de baixa. TC News. Seu resultado é nossa marca. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto